Ô, dona Beca, eu tô sofrendo difamação, calúnia, calúnia e tô usando o meu nome por ser impróprio. E ainda botou 0-1 de legenda Beca de Moral. Isso é raça de gente safada. Não é seu filho, não. É ele. O 0-1 é o sapeca. Eles erraram. Tá vendo? Ainda estão mentindo. 0-1 ele disse dos NS, não? 0-1 dos NS? Não, ele colocou 0-1 FDM. 0-1 dos NS também é o Peloso, nem é você. Vai tomar meu cu e você me respeita. Primeiro que até o JJ me considerava o 0-1. Aí, Biro Bianco, vem aqui. Ouça, usa isso contra mim. Me respeite, rapaz. Calma o 0-2, calma o 0-2 dos NS. Então. Caralho, voltaram pra f***. Ó, seguinte, eles vieram aqui. Eles vieram aqui. O... O...